Essa exposição é resultado de um longo processo de pesquisa junto ao Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas da UFG. Nesse grupo de pesquisa a gente tem trabalhado nessas fronteiras entre a pesquisa e a criação em arte, junto com o diálogo com o nome das autobiografias. Então ela é uma exposição que transita pela fotografia, de instalação, de formas abordadas, pensando nessas linguagens. Eu moro com a Alina, eu venho trabalhando questões da cultura popular, questões de memória, questões do carnaval, que é a minha grande paixão. E aqui na Vila Cultural vocês vão poder conferir um pouquinho sobre isso. O meu trabalho é sobre memória, arquitetura e infância. Eu trago várias linguagens, desde desenho, arte digital, costura e instalação. E aqui eu estou apresentando alguns trabalhos em linguagens variadas, que tem, enquanto fio condutor, a minha relação com a caminhada, enquanto desdobramento de camadas do espaço. Bom, aqui nessa exposição eu trago um pouco da minha pesquisa, que foi feita em relação à memória, as memórias apagadas, pela colonização da minha família. E aqui na Vila Cultural vocês vão poder conferir um pouquinho sobre a caminhada,